Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula gratuita de informática para o concurso da Prefeitura de Feira de Santana na Bahia, que será a banca IBFC que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre navegadores, browser. Eu já comentei um pouco sobre os navegadores na aula anterior, caso você não tenha assistido o link está abaixo na descrição do vídeo, só que aqui nessa aula eu vou falar mais sobre esse assunto e vamos resolver questões da IBFC. Se você quiser adquirir meu preparatório de informática voltado para a banca IBFC e também provas anteriores da banca IBFC com gabarito de concursos que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 77 80. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e não curtiu o vídeo, o botão de inscrição de curtir está abaixo do vídeo. Quando você curtir também, aproveite para hypar o vídeo, que é um botão que vai aparecer abaixo do botão curtir, que é esse botão aqui. E através dele, você vai me ajudar também no crescimento do canal. Você pode hypar até 3 vídeos aqui no meu canal por semana e são vídeos que eu postei recentemente, até 7 dias de postagem. Qualquer vídeo que você vê recente aqui no meu canal, você pode clicar nele, apertar em curtir e depois em hypar, que você vai me ajudar no crescimento do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal também e ativar o sininho de notificações para receber as notificações de aulas novas, que eu coloco aqui no canal toda semana. As inscrições para o concurso começaram dia 31 de julho e vai até o dia 2 de setembro. A prova objetiva será no dia 20 de outubro. Se você quiser também estudar comigo pelo WhatsApp, eu tenho um grupo do WhatsApp de estudo e o link está abaixo na descrição do vídeo. Bom, nas aulas passadas eu falei sobre internet e aplicativos, ferramentas de busca e agora eu vou falar sobre navegadores browser. Eu já falei um pouco na aula passada, mas vou falar novamente e vamos resolver questões. Esse é o meu preparatório de informática voltado para a banca IBFC, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados em provas. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Bom, quais são os principais navegadores que são cobrados em provas? Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Opera Browse. Uma coisa muito importante que eu sempre ensino nas aulas de navegadores para os candidatos é que o candidato não pode confundir a empresa com o nome do programa. Ó, Microsoft é uma empresa, Google é uma empresa, Mozilla é uma empresa e a Apple também é uma empresa. O Opera não tem uma empresa específica. Essa palavra browser significa navegador em inglês, tá? Então, se você quer uma questão lá, qual item abaixo é o seu navegador? Letra A, Microsoft. Letra B, Edge. A letra B que está correta, o Edge. Você só vai marcar o navegador se aparecer o nome dele sozinho ou junto com a empresa. Tá? Então, a Microsoft criou dois navegadores. Internet Explorer e o Edge. Google criou o Chrome, a Mozilla criou o Firefox, a Apple criou o Safari. E a Opera não tem uma empresa específica. Vamos resolver questões de concurso falando sobre os navegadores. Se você chegou até aqui e você não fez a inscrição ainda no canal, se inscreva, ativa o sininho, curta o vídeo também e aproveite para rypar o vídeo que assim você vai me ajudar também no crescimento do canal. Primeira questão, ó. Assinale a alternativa que apresenta qual programa de navegação é desenvolvido pela empresa Mozilla. Assinale a alternativa que apresenta qual programa de navegação é desenvolvido pela empresa Mozilla. Tá vendo? Você tem que saber qual empresa e qual é o navegador. A Mozilla criou qual navegador? Edge, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome ou Safari. Mozilla, Firefox, letra C. Por isso que eu ensinei lá. Guarda a empresa e separa do programa, tá? Tem que guardar os dois, na verdade, né? Mas saber o que é empresa e o que é programa. O programa é qual? O segundo, Firefox. Ó, o Edge aqui, ó. É da Microsoft. Microsoft, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer. Google já tem aqui, que é a empresa. E o Safari é o Apple. É a Apple. Que é aquela empresa da maçãzinha, né? Do iPhone. Letra C, resposta correta. Assinale a alternativa que apresenta qual das seguintes opções é um exemplo de navegador web. Ó, qual item abaixo é o navegador? Aí nós temos aqui, ó. O Word, Excel, PowerPoint e Edge. Qual que é o navegador? Letra D. Microsoft Edge. O Word é um programa de texto. Excel é um programa de planilhas eletrônicas. E PowerPoint é um programa de apresentação de slides. Que eu vou falar em uma aula futura também aqui no canal. A sinalha alternativa que esteja tecnicamente incorreta, ó, errada, quanto a identificação de um navegador browse. Assinale a alternativa que esteja tecnicamente o quê? Incorreta. Qual que está errada? Quanto a identificação de um navegador browse. Lembrando que essa palavra browse é a mesma coisa de navegador. Então, qual item aqui, ó, não é um navegador? Instagram, Chrome, Edge, Firefox. Qual que não é navegador? Instagram. O Instagram é o quê? É uma rede social, tá? Agora, Chrome, Edge e Firefox são navegadores. O Chrome é do Google. Edge é da Microsoft. E o Firefox é da Mozilla. Então, o único aqui que não é navegador é a letra A. A sinalha alternativa que apresenta qual navegador da web é desenvolvido pela Microsoft. Qual que é o navegador da Microsoft? Edge. Ó, Firefox é da Mozilla. Chrome é do Google. E o Safari é da Apple. O único aqui, o navegador da Microsoft, é o Edge. Se não tivesse o Edge aqui, seria o Internet Explorer, que a Microsoft criou dois navegadores. Tá? Resposta correta, letra C. Se você ainda não acessou minha comunidade aqui no canal, clica no aplicativo do YouTube, no seu smartphone. Digita meu nome, Romilton. Vai aparecer Romilton Júnior Informática. Clica no meu nome do lado da minha foto. Você vai vir aqui para a tela inicial do meu canal. E aqui vão ter as guias. Arrasta para o lado, vai aparecer comunidade. Clica em comunidade, arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso, para você praticar. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela, vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí